O canal da saudade É cartasaudadeelicorreia Arroba gmail.com Isso, manda pra esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Ao tentar apagar o fogo Veja o que aconteceu Sou de uma cidade pequena Do interior de Pernambuco No ano de 1986 Eu resolvi vir para São Paulo Pois as coisas pra mim lá em Pernambuco Não estavam boas Aqui em São Paulo Arrumei de cara emprego Aqui em São Paulo Eu fui me desenvolvendo Encontrei uma pessoa Namorei, noivei e me casei Tive filhos Mas sempre que eu podia Pelo menos uma vez no ano Ou no Natal Ou no final de ano Eu ia para Pernambuco Visitar os meus pais Visitar minha família Meus pais moravam em um sítio Chamado Cavalo Bravo O sítio não era dos meus pais Mas o dono do sítio Resolveu dar um pedaço de terra Pra que eles Em troca disso Cuidassem do sítio inteiro Vocês cuidam do sítio pra mim Eu dou um pedacinho de terra pra vocês O dono do sítio Resolveu dar este pedaço de terra Para os meus pais Para que eles pudessem cuidar do gado Das plantações De todo o sítio De toda aquela propriedade Papai fazia aquilo com muito orgulho E com muito gosto E muito agradecido Era a primeira vez Que ele tinha um pedaço de terra pra ele Quer dizer, pra família Afinal de contas Aquele pedaço de terra Que ele ganhou Sempre foi muito produtivo E acabou se tornando De verdade O sustento de papai e de mamãe Papai Sebastião Sempre acordou bem cedinho Cuidava de sua plantação De suas criações E em seguida Ia cuidar das coisas do patrão Nunca deixou de trabalhar Um dia sequer Nem quando ficava doente O dono daquele sítio Seu ataúfo Tinha muita estima por papai Tanto era Que por várias vezes Seu ataúfo No cair da noite Junto com outros funcionários do sítio Ia até a casa de papai E ali eles acendiam Uma espécie de fogueira E ficavam proseando Horas e horas Naquele mês de dezembro Eu tirei férias E combinei com minha mulher E com os meus filhos Que iríamos para o nordeste E ficaríamos lá Pelo menos por uns 20 dias Na casa de papai E que passaríamos o Natal E o Ano Novo por lá Todos adoraram a ideia Meus filhos sempre gostaram De ir para a casa dos avós Lá eles brincavam à vontade Corriam à vontade Andavam a cavalo Pescavam Olha, era só diversão Assim que chegamos Fomos recebidos com festa Papai fez questão de matar um porco E fazer esse porco na brasa Alguns tios e tias Que eu já não via há muito tempo Também foram lá E a festa foi linda Divertida Com a nossa chegada Com a nossa presença Olha, a propriedade do papai Se tornou um grande encontro de família No dia seguinte Papai, como sempre fez Acordou bem cedinho E já foi trabalhar Eu ainda quis ir com ele Mas ele insistiu Para que eu ficasse em casa descansando Pois logo Ele estaria de volta Para almoçarmos juntos E foi assim 11 horas da manhã Papai voltou Nós almoçamos todos juntos E ele me contou Que estava muito feliz Disse que o patrão dele Era uma pessoa muito boa E que não faltava nada ali Nem para ele Nem para a mamãe Fiquei muito contente Em ver os meus pais felizes Ali Naquele pedacinho de terra Que haviam ganhado Pois me lembrava muito bem Do dia em que resolvi Vir para São Paulo Vindo embora para São Paulo As coisas não estavam nada bem Tudo era muito difícil Mas agora era diferente Papai e mamãe Pareciam até mais novos Rejuvenescidos Dava para ver no rosto dos dois A felicidade Nesse mesmo dia Por volta das 4 da tarde Papai pediu licença E disse que precisava Voltar lá para Lá para a propriedade Precisava ver se o gado estava bem Se o patrão precisava De alguma coisa Mas que logo logo voltaria Mamãe ainda deu uma bronca Em papai Oh meu velho Puxa Seu filho está aqui Seus netos Sua nora E você só pensa em trabalhar Você sabe que não precisa Voltar lá agora Larga um pouco desse trabalho Fica aqui com a sua família Eu disse Mamãe Está tudo bem mamãe Está tudo bem Não tem problema Eu sabia que se papai Não fosse ver as coisas Ele ficaria preocupado Então Ele foi E disse que não demoraria Muito para voltar Nesse tempo Ficamos ali conversando Com mamãe Contando sobre a nossa vida Em São Paulo As crianças brincavam Com os dois cachorros Que papai tinha E logo começou A escurecer Em um certo momento Mamãe começou A ficar aflita Preocupada Achava que papai Estava demorando demais Poxa Ele falou que só ia lá Dar uma olhadinha Se o gato estava bem Se o patrão precisava De alguma coisa Mas tu acha que está Demorando demais Para voltar É Eu falei Mamãe Deixa Deixa o papai em paz Logo ele volta Mas ela insistiu Que ele nunca atrasava Tudo bem Eu falei para ele não ir Ele não precisava ir Mas já que foi Mas ele não é de atrasar Ele nunca atrasa E que já está passando Muito da hora De ele estar de volta Continuamos conversando ali Porém mamãe Preocupada Com papai Mamãe preocupada Preocupada E do nada De repente Os cachorros Começaram a latir Os cachorros Começaram a ficar agitados Começaram a correr De um lado para outro E latiam sem parar Até que saíram Em disparada Para o meio do mato Eu ainda falei para a mamãe Pronto mãe O pai já está chegando O pai já está chegando Os cachorros Já foram até Encontrar com ele Ela me respondeu Os cachorros Também estão sentindo Que tem alguma coisa errada Eles não foram Ao encontro Do seu pai não Eles foram Procurar o seu pai Eu falei Mas que coisa Que pensamento Mais Mais fora de hora Até aquele momento Eu estava Era achando graça Da maneira que mamãe Estava falando Da maneira que mamãe Estava preocupada Com papai Mas foi quando Uma caminhonete Chegou E a caminhonete Chegou às pressas Era o dono Do sítio O seu ataufo Sim Ele estava desesperado E chamou por mamãe Dona Rosália Dona Rosália Olha Aconteceu um acidente Com Sebastião Eu preciso que a senhora Me acompanhe até o sítio Mamãe então Que já estava Preocupada Já estava Desesperada Pelo atraso De papai Depois daquela confusão Com os cachorros Latindo, latindo Correndo pra cá Pra lá Depois eles vão Lá pro meio do mato Mamãe ficou desesperada Ela sabia Ela sentia Que alguma coisa Errada tinha acontecido Primeiro pela demora De papai Depois pela agitação Dos cachorros Mamãe então Entrou na caminhonete Com o seu ataufo E foi junto com ele Lá pro sítio E no caminho Seu ataufo Foi explicando Dona Rosália Colocaram fogo No pasto É colocar um fogo E o fogo Começou a se espalhar Invadiu o meu sítio O Sebastião Dona Rosália Entrou no mato Pra não deixar o fogo Espalhar Pra não deixar o fogo A avançar E eu ainda gritei Pra ele não ir Pois o vento Tava muito forte Mas o Sebastião Teimoso Como a senhora sabe Colocou uma camisa Molhada Em volta da cabeça E entrou no mato Pra tentar apagar o fogo E disse Pra que eu não me preocupasse Só que devido o vento O fogo se alastrou O fogo subiu muito rápido E agora a gente Não está encontrando O Sebastião Dona Rosália A gente não está Encontrando o Sebastião Minha mãe na caminhonete Desesperada Desesperada Mas como? Porque todo mundo sabe Quando o fogo levanta Não é só o fogo É a fumaça E então Dona Rosália O pessoal está tentando Encontrar Está procurando o Sebastião Eu só fui buscar a senhora Fui chamar a senhora Pra que viesse com a gente Assim que chegamos Naquele lugar Vimos de longe De fato Um monte de gente aglomerada E um dos funcionários Do seu Ataúfo Veio correndo Em nossa direção E disse Seu Ataúfo Seu Ataúfo É melhor o senhor Vim comigo Nós encontramos o Sebastião Mas é melhor o senhor Vim comigo Mamãe Já parecia sentir o pior Sim O pior tinha acontecido Eu pulei da caçamba Daquela caminhonete Fui correndo Até aquelas pessoas E quando eu cheguei lá Eu vi a cena Mais triste Da minha vida Eu que fui Pra Pernambuco Passar o Natal Passar o fim de ano Com a família E tava tudo Tão feliz Tava tudo Tão contente Tão alegre Agora Eu testemunhava Uma verdadeira tragédia Papai Sebastião Estava com o seu corpo Totalmente queimado Praticamente incinerado Ele parecia Mais um toco de árvore Queimado Do que gente Nessa hora Eu fiquei desesperado Em ver o meu pai Naquele estado Algumas pessoas Me agarraram E me tiraram dali Me afastaram dali Mas eu queria ficar Perto do meu pai Os funcionários Do sítio Me disseram que papai Havia entrado Naquele mato Que o vento Acabou fechando O fogo Ao redor dele E ele não teve chance De escapar Começou então A pegar fogo E ele tentava Pra cá Pra lá Correr pra cá Correr pra lá Mas o fogo Praticamente cercou Papai O queimando Totalmente Só pra se ter Uma ideia Só pra se ter Uma ideia O velório De meu pai Foi com caixão Lacrado Muitas pessoas Foram ao enterro dele Ele era uma pessoa Muito querida Por todos Sempre disposto A ajudar Quem precisasse Sempre muito alegre Muito trabalhador Minha mãezinha Agora viúva Ficou tão triste Tão aborrecida Mas tão mal Tão mal Muito chateada Que eu resolvi Trazê-la para São Paulo Pra morar comigo Eu que fui Pra viver Dias felizes Alegres Com os meus pais E minha família Fui na verdade Para testemunhar Uma tragédia Fui pra sepultar O meu pai Mas não Em condições normais Ele parecia Um verdadeiro Toco Um toco De árvore Queimado Foi o que restou De papai Naquele ano Nem comemoramos O Natal Que estava Tão pertinho E nem comemoramos O ano novo Não tínhamos A menor alegria Pra nada Todos nós Sentimos muito A perda De papai E nem era Pra menos Um homem bom Um homem trabalhador Um homem honesto Um exemplo De pai De marido Se ele tivesse Dado ouvidos A mamãe Naquela tarde Ele não teria ido E a tragédia Não teria acontecido Mas infelizmente Papai Não quis ouvir O mamãe E nem ao seu Ataufo Que insistiu tanto Pra que ele não Entrasse naquele mato Seu Ataufo Disse deixa Não vai entrar E ele então Na tentativa De apagar Aquele incêndio Que estava Se alastrando ali E atingindo o sítio Ele acabou sendo Consumido Pelas chamas Ele morreu De uma forma Triste e dolorosa Mamãe Após essa tragédia Toda Caiu doente Com o passar dos meses Foi ficando Confusa da cabeça Ela saia no portão E ficava Como que esperando Papai chegar Eu a trouxe Pra São Paulo Ela estava em São Paulo Mas era como se Ela estivesse em Pernambuco Como se ela estivesse Lá Lá no sítio E ela E ela ficava esperando No portão Papai chegar E isso foi piorando Cada vez mais Porque ela não queria Se sentar Pra comer Antes de papai Mamãe Janta mãe Mãe Almoça Mãe Não Eu estou Eu estou esperando Meu véio Eu estou esperando Meu véio Ela não queria comer Ela quase que não comia Esperando o papai chegar Pra que ele sentasse Ali ao lado dela E os dois pudessem Comer juntos Uma tristeza Muito grande Imagine uma tristeza Você ver a sua mãe Esperando o seu pai Que não virá nunca mais A noite Era mais um problema Porque papai não estava E ela então Ficava agitada Agitada Cadê meu véio Eu quero meu véio E tínhamos de dar Calmantes pra ela Caso contrário Passava a noite Em claro E chamando por papai Infelizmente Mamãe durou pouco tempo Depois que papai morreu Ela se deitou Chamando por ele Foi numa noite Que ela se deitou Chamando por ele E não mais acordou Morreu com a cabeça Enfraquecida Já não falava mais Coisa com coisa Não se lembrava de nada A não ser De papai Não podia sair Do portão pra fora De jeito nenhum Tudo fechado Com um cadeado E nem na cozinha Ela podia entrar Pois era capaz De pôr fogo na casa Ou deixar as bocas Do fogão abertas Mamãe Precisava ser vigiada Quase que 24 horas por dia E muito bem vigiada Viveram juntos Por 47 anos E hoje Moram com Deus Mas foi muito triste A morte de papai Em meio às chamas Que tomavam conta Daquele mato Lá no sítio Do seu ataúfo Mas triste também Muito triste Foi a morte De mamãe Que foi se definhando Pedindo Perguntando Sempre sobre papai Cadê meu véio Eu quero meu véio Ele não vem jantar não? Ele não vem almoçar não? Na hora de dormir Cadê? Véio Vem pra cama Vem pra cama Sim A presença de papai Ou a ausência de papai Fez com que mamãe Em pouco tempo Também partisse Também morresse E foi ao encontro dele Lá no céu Essa é a minha história Uma triste história De meu pai E minha mãe Que saudade De você Ou De vocês Ao tentar apagar O fogo Veja O que aconteceu História do canal Youtube Eli Correia Oficial Ou Um Os 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 O O que é isso?